Oi, gente! É a primeira segunda-feira do mês de março de 2024, dia 4, e que privilégio a gente poder compartilhar esse espaço aqui no canal do Aprova. Esse trabalho cuidadoso que é feito semanalmente pra você, pra que a gente construa conhecimento e cidadania. Quem já acompanha por aqui assiduamente, quem é habitué, sabe que a nossa conversa é sempre muito democrática em termos de conteúdos, de filtros possíveis, de objetivos, e também democrática no sentido de dizer olha, se você tá me escutando, não consegue parar pra assistir, não tem problema. Põe o fonezinho aí, que a gente também conversa e constrói conhecimento didaticamente de ouvido. Agora, diz assim, tô conhecendo agora, ou apareço por aqui de vez em quando, não espera, se inscreve, ativa o sininho de notificações, que sempre que tem conteúdo novo, a gente já te avisa. E toda segunda a gente te avisa do nosso encontro marcado por aqui, viu? Em que a gente analisa fatos de atualidade, olhando pra o que já construímos no nosso passado, e tendo perspectivas, porque afinal de contas, os indícios que estão no presente, gente, nos ajudam muito a perceber quais são os possíveis caminhos. E eu quero te convidar também, você que tá inscrito em concursos próximos aí, e principalmente, né, você que diz assim, olha, tô inscrito, eu conheço, Cleusa, quem tá inscrito nesse concurso nacional unificado, fica atento, fica esperto, porque essas temáticas podem ajudar você a trabalhar muito melhor com questões específicas, inclusive. Então, vamos juntos, não custa nada investir esse tempo em construção de conhecimento. Gente, olha só, e hoje eu selecionei aqui pra gente conversar um pouco, pessoal, sobre fatos históricos, questões que têm a ver com a nossa construção de identidade e cidadania no Brasil, questões que têm a ver com notícia local e global, e questões de notícias, de situações que são, nossa, fora do planeta. Diz, puxa vida, Cleusa, quanta coisa, né? Então, vamos começar juntos, gente? Olha, mais uma vez, eu quero tratar um pouquinho sobre as tecnologias ou as novidades tecnológicas, pessoal, a partir das inteligências artificiais. E dizer a você que, sim, é preciso ficar atento, atenta sempre a todas essas novidades, pessoal, porque elas impactam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, as nossas escolhas. E isso, não sou eu que tô falando, pessoal, é a neurociência que vem se debruçando sobre várias fontes relacionadas a esses pontos. E eu quero citar pra você um pesquisador que tem didatizado bastante isso, em textos escritos, em entrevistas, podcasts. Ele tem trazido muito essas conexões com o que tínhamos, por exemplo, no início do século XIX, início do século XX, e o que temos agora, fazendo esse contraponto com a inteligência artificial de uma maneira muito didática e bem pesquisada. Ele se chama Álvaro Machado Dias, é professor livre docente da Unifesp. Tô deixando um link pra você aí, porque, olha só, o grande ponto dessas questões da inteligência artificial, gente, são assim, a gente tem hoje uma tecnologia, também tô deixando esses links pra você, que permite que a gente tenha o lançamento, como aconteceu, pra aplacar um pouco da tragédia humanitária que se abate sobre Gaza, sobre a faixa de Gaza, pessoal. A gente tem tecnologia suficiente pra lançar comida e água num território, como aconteceu, tem imagens aí do último final de semana. Mas essa tecnologia também, ou esse desenvolvimento também possibilita, gente, a realização criminosa de deepfakes que usam voz e imagem de pessoas públicas para incriminá-las ou pra gerar fake news sobre suas falas, seus comportamentos, os lugares onde elas estão ou o que elas estão falando de outras pessoas. Em ano eleitoral, pessoal, isso é, olha, um prognóstico importantíssimo pra gente olhar. Por quê? Porque também faço essa conexão contigo que neste fim de semana, no último fim de semana mesmo, o TSE destacou, lançou, publicou as 12 resoluções para a realização das eleições 2024. Sim, temos eleições municipais neste ano, pessoal. E das 12 que eu tô deixando pra você aí como link, eu quero destacar especialmente a que trata do uso de inteligência artificial pra fazer campanha e da propagação de fake news. Essa resolução, gente, dá como pena a cassação do mandato de pessoas que usarem, for comprovado que usaram isso pra espalhar fake news ou calúnias ou pra fazer propaganda enganosa, pra caçar mandato ou caçar candidatura. Então, é importante esse ponto, gente, porque ele tá bem claro, bem explícito dentro das normativas. Então, isso é uma das coisas pra gente acompanhar ao longo deste ano. Ano de eleição, 12 resoluções do TSE estão publicadas desde o último domingo, ontem, neste caso. Mas não fica preocupado, diz assim, ah, Cleusa, não tô vendo na segunda-feira, 4 de março. Não tem problema, a gente constrói aqui um combo de conhecimento que vai te servir pra frente também. Não precisa necessariamente assistir hoje, tá bom? Fica tranquilo. Olha só, observando isso, então, gente, sempre a gente faz esse recorte, né? Dizendo a gente tem tecnologia suficiente neste século XXI pra fazer essa ajuda humanitária chegar desse jeito, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse caminho nefasto que pode não só ferir a carreira das pessoas, né? Seja carreira política ou profissional, mas que pode gerar aí problemas seríssimos, inclusive de saúde mental. Então, é um momento, gente, de muito aprendizado, de muita cautela, eu diria, na utilização e também nos pontos necessários, pensando em regulamentações, o que pode, o que não pode, o que é direito, o que é dever, em termos de uso de inteligência artificial. Importantíssimo a gente olhar pra isso com todo carinho. Olha, depois, quero tratar de um fato histórico, gente, não vou deixar pra tratar lá no fim do mês, mas trata já no começo aqui, né? Primeira semana, a gente já entra com uma reflexão importante do mês, que é o aniversário de 200 anos da nossa primeira Carta Magna, da nossa primeira Constituição Federal. Então, ela foi promulgada, passou a valer, em março de 1824. E a gente pensa, de repente, né? Diz, nossa, como será que era viver no Brasil em 1824, há 200 anos? Gente, não só temos poucos registros, como eles são bem pouco diversificados em termos de vozes, né? Desses registros dessa época. No entanto, o que se tem aí como consenso é que, olha só, desde o Tratado do Congresso de Viena, lá em 1815, a ideia era que a Revolução Francesa, ou que os ideais da Revolução Francesa, de 1789, deveriam ser engavetados. Aqueles ideais de igualdade, fraternidade, liberdade, dizer assim, ó, a França é pra gente deixar passar essa onda de liberdade, deixá-la isolada e engavetar esses ideais, porque isso não vai dar em nada e liberdade demais pra população é bobagem. Era isso que pensavam os signatários desse Congresso lá em Viena, e isso se propagou, claro, para os quatro cantos do mundo, inclusive para o Brasil, que estava, então, sob completamente as ordens de Portugal, né? Vamos lembrar dessa época. Agora, olha só, depois do dia do Fico, lá do Dom Pedro, o que acontece no início dos anos 20, em 1800? Diz, o que acontece? Em 1821, começam uma conversa sobre, puxa vida, precisa ter uma Constituição pra este país. Agora, o que é importante destacar? Então, existe uma disputa de poder aí, pessoal, sobre quem é que vai trazer à luz esse direito, né, ou essa Constituição nessa época. Diz, o que aconteceu? Houve uma montagem aí de uma Assembleia, de uma reunião constituinte, só que o Dom Pedro não estava contente com os rumos que isso estava tomando, com o poder que ele poderia perder nesse sentido, e aí disse, bom, eu vou fechar essa Assembleia Constituinte, eu vou dar um texto constitucional, sim, para o país, mas isso está me cheirando mais um levante contra mim, essa Assembleia, né, essa reunião, do que propriamente o estabelecimento de um texto bom para a população. Esse foi o resumo do discurso, gente. E aí, em 12 de novembro de 1823, a gente tem o que se chamou, a época, e se chama historicamente, de Noite da Agonia, porque o Dom Pedro mandou cercar a Assembleia e dissolvê-la, e acabou, não tem mais esse texto. Bem, ele traz à tona, então, já no dia 13 de novembro daquele ano, um novo projeto, uma nova proposta de texto constitucional que é aprovada, gente, lá em 1824, no início de 1824, por mais da metade das vilas e cidades onde esse texto, essa informação, chegou naquela época. Aí se diz assim, puxa vida, Cleusa, o que tinha de diferente do que essa Assembleia inicial propunha e o que propôs Dom Pedro no texto final aprovado como primeira Constituição brasileira em 1824. A gente tem dois pontos importantes para destacar. Primeiro, nem deles, nem o de 1823, nem esse aprovado, tratavam de questões relacionadas à liberdade da escravidão, que a gente vai saber e entender, né, que vai acontecer só lá para frente, em 1888. Então, nenhuma delas tratava disso. Agora, esse texto de 1824 já tratava que negros libertos tinham acesso ou deveriam ter acesso à plena cidadania. Muito bem. Mais ainda, um comparativo, o segundo comparativo aí. O texto de 1823 trazia seis itens de direitos invioláveis do indivíduo. Esse texto do Dom Pedro, ou proposto por ele, né, pelo grupo dele, trazia 34 condições invioláveis de liberdade aos cidadãos. Então, são alguns comparativos, pessoal, que num ano que a gente tem um aniversário tão significativo, 200 anos, não dá para a gente deixar de sugerir ou observar. E não dá para a gente sugerir ou observar, né, deixar de sugerir ou observar essas questões também à luz de vários casos, pessoal, de racismo, injúria racial e tentativa, inclusive, de exclusão de livros que fazem referência, que são aprovados por comissões nacionais para leitura de estudantes e que há tentativa aqui ao acolá de tirar esses livros de circulação, porque tratam desses quesitos que têm a ver com o racismo estrutural no Brasil. Olha, é muito importante a gente observar os pontos de vista, as questões históricas, gente, e mais ainda, alguém poderá dizer, puxa vida, Cleusa, qual é o teu lugar de fala nessa situação vir falar de racismo? Eu sempre procuro lembrar, pessoal, que a gente tem em vigor no mundo todo, não só no Brasil, uma ideia de que não há apenas uma fala reservada para quem sofre essas questões. Mesmo quem não sofre com determinadas condições, deve muito levantá-las, procurar se informar, conversar sobre elas, porque é assim que se parte para uma educação antirracista. no mundo em que, quem sabe, a gente, ou construindo um mundo em que, quem sabe, a gente não precise mais tocar nesses temas. Por enquanto, todos nós, independentemente da nossa origem, precisamos tocar nesses temas e discutir, estar abertos às possibilidades de argumentação, pessoal. Isso é importantíssimo, isso faz com que a gente cresça em cidadania. E, por último, não menos importante, eu quero tratar contigo de se, olha, notícia fora, né, do planeta. Puxa vida, o que é isso, Cleusa? Ó, a gente acabou de sair, mais uma vez, números sobre o tanto de lixo espacial que a gente tem ao redor da Terra. Pois é, isso mesmo. Dizem qual é a proposição, o que se pode fazer com isso? Gente, um dos tratados mais importantes assinados, propostos pela ONU e assinados, né, por mais de 110 países, a gente tem lá de 1967. Ele não trata de lixo espacial. Por quê? Porque na época não era um problema. Agora é um problema. E é preciso, então, que mais de 50 anos depois, a gente tenha essa revisão dos tratados espaciais. Outro ponto importante também, gente, é que esses tratados não explicitam exatamente a descrição e a fronteira entre o que é exploração científica e o que é exploração comercial do espaço. E nós já estamos num tempo em que é preciso fazer isso, é preciso tomar esse cuidado, ter essas legislações muito bem observadas, internacionais e nacionais. porque, afinal de contas, sabe de uma coisa? Se alguém particularmente tenta fazer um lançamento, por exemplo, de um foguete e dá tudo errado, o responsável é o território, é o país de lançamento. Então diz, puxa vida, tem que ter maior embasamento, maior esclarecimento e tem que cuidar da nossa órbita. Semana que vem, quando a gente se encontrar por aqui de novo, pessoal, o Oscar já terá acontecido, a entrega do Oscar desse ano, né? E olha, fiz poucas menções a filmes ainda, então prometo a você para a gente fazer aí algumas correlações bem importantes, bem necessárias, já na segunda-feira, pós-premiação, e para a gente entender um pouquinho mais da complexidade que se pode ter em relação ao uso da sétima arte para a argumentação. Grande abraço a você, uma excelente semana, uma excelente primeira semana de março, nos vemos aqui na próxima segunda-feira. Tchau, tchau! Tchau, tchau!